Música As comissões de educação e de tributação realizaram uma audiência pública conjunta para falar sobre as 31 emendas apresentadas à mensagem do governo que trata sobre a distribuição da parcela de 25% da arrecadação do ICMS sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal aos municípios Segundo a justificativa do Poder Executivo, o projeto tem como objetivo a adequação da lei estadual do ICMS à nova redação trazida pela Emenda Constitucional nº 108 e busca estabelecer o mecanismo de redistribuição dos recursos do ICMS destinado aos resultados educacionais obtidos pelos municípios Presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine e a deputada Marta Rocha destacaram a demora do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei para a ALERJ dificultando o debate sobre um tema importante Os parlamentares citaram os ajustes relacionados ao ICMS como uma oportunidade do Estado do Rio de Janeiro incentivar os municípios a investir em educação É lamentável que esse projeto tenha vindo para cá com tanto atraso já em cima do processo eleitoral dificultando um debate que é muito importante E esse ajuste na participação do ICMS vinculado à educação no que concerne ao repasse aos municípios ele é uma oportunidade muito grande do Estado do Rio de Janeiro estimular os municípios a investir em educação Mesmo com o Estado do Rio de Janeiro já tendo perdido o prazo a gente vai aprovar essa lei e vai tentar inserir nessa lei Primeiro, que o repasse para os municípios tenha um peso maior para a educação E segundo, que esse repasse busque a equidade, a universalidade do acesso o combate à evasão, a melhoria da qualidade como princípios norteadores que nos levem a ter uma educação que de fato garanta para a população do nosso Estado acesso ao conhecimento, transformando a vida das nossas crianças, adolescentes e de toda a sociedade Eu tive a oportunidade de questionar o Governo do Estado sobre a demora na apresentação desse projeto de lei que veio com mensagem do Executivo Então eu acho que o que a gente vai ter que fazer aqui são dois caminhos Primeiro, estabelecer percentuais que deem equilíbrio para os 92 municípios e estabelecer, que para mim também é muito importante, quais os critérios que deverão ser observados pelos municípios para receber esse benefício E aí eu acho que vai ser fundamental que todos nós nos debrucemos nesses critérios e que nós possamos fazer algo que seja não uniforme ou benéfico porque será impossível atender plenamente os 92 municípios Mas que a gente busque a equidade no tratamento de todos esses municípios Secretário Municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha ressaltou a importância do trabalho em conjunto dos poderes executivo e legislativo na audiência pública para tratar o assunto É muito importante que o Rio possa priorizar enquanto Estado essa discussão Não dá mais tempo para que a gente perca com discussões que infelizmente não avançam a educação do nosso Estado na qualidade e a gente precisa colocar essa como uma pauta fundamental A próxima audiência pública tem como objetivo terminar essa discussão para que a gente possa votar e não perca mais uma vez uma nova extensão de prazo que o Rio de Janeiro infelizmente já descumpriu duas vezes Então é um esforço coletivo do poder legislativo com os poderes executivos locais para que a gente corra atrás desse prejuízo O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação falou sobre o objetivo da audiência pública e os principais pontos debatidos com representantes do governo e membros da comissão O parlamentar citou a dificuldade de obter um consenso na audiência pública desta segunda O objetivo dessa reunião foram de três ordens A primeira é definir o critério consoante a proposta do poder executivo que será distribuído os 25% do ICMS que os municípios, nossos 92 municípios têm direito A Constituição do Estado diz que é 75% de variável e 25% do fixo A emenda constitucional disse que é no mínimo 65% Então não diz que não pode 75% E a mesma Constituição Federal, a PEC que foi aprovada em 2020 diz que é até 25% Então razão pela qual houve todos os coletivos aqui presentes decidir constitucionalmente que a distribuição dos 25% pelos dois critérios será de 75% e 25% Então este foi o ponto pacificado E foi pacificado que nos 25% estarão incluso os 10% que serão distribuídos para a área de educação Mas quanto aos 10% existe uma proposta do município da capital e de Niterói De que não seja 10%, seja 15% para a educação e outros 10% da distribuição fixa